A operação policial deflagrada teve o objetivo de efetuar o cumprimento de algumas buscas e prisões temporárias. Numa casa no bairro Fábio Silva, foram encontrados drogas e uma bicicleta que, segundo a polícia, pode ter sido roubada. A ação policial foi realizada nesta manhã no Morro do Caeté. Ela foi comandada pelo delegado José Valente de Braço do Norte com o apoio da DIC aqui de Tubarão. As drogas e os supostos envolvidos no crime foram trazidos aqui para o Departamento de Investigação Criminal, onde prestaram depoimento. Duas pessoas que estavam próximas onde a droga foi encontrada vieram conduzidas aqui para a DIC. Eu fui o delegado que recebi essa ocorrência. Vou deflagrar aí a instauração de um inquérito policial. Não vislumbro nesse momento elementos a justificar a prisão desses dois. Vamos investigar qual é a ligação dessas duas pessoas com referência à droga. O delegado Marcos Guizoni relatou ainda que, durante a abordagem, um adolescente chegou no local com uma quantia em dinheiro e também foi trazido para a DIC. Um adolescente chegou portando aí R$ 215,00, cheio de marra, muito mal educado com a polícia, desacatando todos os policiais. E esse adolescente vem a ser filho de um dos que estavam detidos. E a gente acredita que, de repente, essa droga pode ter envolvimento com esse adolescente, por isso que o caso será melhor investigado. O adolescente envolvido foi encaminhado para a delegacia da mulher. Esse adolescente ficou aqui para dar algumas explicações quanto à relação aos adultos e ele já vai se apresentar na delegacia da mulher para o delegado ir lá tomar as providências que entender pertinentes. A polícia já investigava o local. Segundo o delegado, denúncias anônimas relatavam que na localidade havia movimentação suspeita e venda de drogas. Nenhuma das pessoas que a gente tem informação ou vem investigando foram detidas durante essas buscas. Então, situação que me faz investigar melhor esses dois que vieram presos em flagrante e não dá para lavrar o flagrante neste momento, e sim instaurar um inquérito policial, até pela diversidade de droga, crack e maconha, não dá para dizer que são usuários também. Essa é a circunstância no momento de hoje.